É verdade Mas tão cedo a sorte mudou Acabou teu carinho, acabou teu amor Maldita seja a sorte que vive esta desgraça Amigos e mulheres todos pagam por traição Num amigo sincero todos vencem ao dinheiro E a mulher amada sendo tarde paga mal Já não creio no mundo, na vida e na bonança Quem oferece algo sempre espera o melhor Amigos e mulheres não merecem confiança Há sempre uma vingança que maltrata o coração Amigos e mulheres não merecem confiança Há sempre uma vingança que maltrata o coração É verdade, é verdade, é verdade E te amei com loucura e paixão É verdade, é verdade, é verdade Que comigo tu foste feliz Mas tão cedo a sorte mudou Acabou teu carinho, acabou teu amor Maldita seja a sorte que vive esta desgraça Maldita seja a sorte que vive esta desgraça Amigos e mulheres todos pagam por traição Num amigo sincero todos vencem ao dinheiro E a mulher amada sendo tarde paga mal Já não creio no mundo, na vida e na bonança Quem oferece algo sempre espera o melhor Amigos e mulheres não merecem confiança Há sempre uma vingança que maltrata o coração